Quarto dia de greve em Curitiba e região, o sindicato dos bancários convocou e os bancários responderam afirmativamente à greve, que é a forma que nós encontramos de dizer para os patrões que 5,5% não atende às nossas reivindicações. Inflação de 9,8%, o que significa, na verdade, um rebaixamento dos nossos salários da ordem de 4,5%. Nós não vamos aceitar essa proposta, nós já dissemos isso em meses de negociação, mesmo assim os patrões não entenderam a nossa fala, a nossa mensagem, e esta é a forma que os bancários encontraram de dizer para os patrões que não vão aceitar rebaixamento do salário. Então é importante lembrar que na segunda-feira nós temos um feriado, mas na terça-feira precisamos retomar a greve com esta mesma força, até porque a FENABAN ainda não nos convidou para negociar. Já mandamos ofício, já telefonamos e os banqueiros não disseram absolutamente nada. Portanto, a nossa greve precisa continuar forte no início da semana que vem para que a gente possa melhorar a nossa proposta.